O que é aestra orangeball? Nós estamos com o professor Edmilson, que é o presidente da Federação Piauí de HandEball, e aqui é uma animação. A festa é muito grande! A meninada está toda aqui! A moçada toda aqui! O professor C rabbarda me conhece com você, e você 방ou um espaço bom aqui para praticar o hand neighbors red走吧? Exatamente! Nós estamos realizando aquele sonho sobre um espaço como é邪特ind e um espaço poder exterior User scares. do Handebol de Areia. Chegou no Acerto, nós temos a semifinal, dia 27 é a final e em outubro nós estamos fazendo o Campeonato Brasileiro de Handebol aqui na... Esse brasileiro, quais são as participações? São as equipes que se inscrevem para participar da etapa final. O Handebol de Areia, o Bito e Handebol Chamado, ele é feito em sete etapas. E a última etapa é a final. São as sete equipes que se classificam para realizar a grande final que será no Rio de Janeiro ou São Paulo. A Puticabana veio em boa hora para uma cidade em que são todos os espaços. Nós estávamos esperando a Puticabana há muito tempo, desde o sonho realizado pelo nosso saudoso Albert Silva que teve essa ideia da Puticabana e hoje se tornou uma realidade. Você veja em plena quarta-feira a Puticabana lotada muitos jovens praticando esporte, fazendo caminhada, as crianças brincando. É o espaço que o Piauí estava precisando. O senhor Edmilson é o presidente e trabalhador. Há bastante tempo que vem lutando onde não tem praticamente quadra e ele não parou e continua hoje trazendo a mocidade para praticar o esporte. O senhor, você tem encontrado alguma recompensa com esse seu trabalho de mais de dez anos? É muito difícil. Hoje, graças a Deus, o maior apoio que nós temos é a Secretaria da Educação. Através do Caíco Balduino Barbosa de Deus, que hoje ele é destaque nacional, campeão escolar brasileiro. O Caíco é o oitavo do mundo, tricampeão do Nordeste. Então, através da Secretaria da Educação, eu gostaria de agradecer ao Governo do Estado através do secretário Águila Lira, que tem dado todo o nosso apoio. O apoio onde a gente deveria ter e marciço, a gente não tem esse apoio lá na Fundessa. E temos um apoio na Prefeitura de Teresina, que é um convênio das escolinhas. Essas escolinhas que nós escolhemos os frutos, onde hoje o handball está. Hoje o handball do Piauí é o handball respeitado no Brasil. Eu sou um tricampeão do Nordeste nas duas categorias, na cadete e na juvenil. E agora, em outubro, nós vamos disputar o teto da campeonata aqui em Teresina, do Nordeste. Com fé em Deus, nós vamos conseguir esse título. É através das escolinhas que a gente chega a realizar esse trabalho que hoje é conhecido em todo o Brasil. Obrigado, professor. E bola para frente. E bola para frente.